Olá pessoal, eu sou a Ana Alquires e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim falar sobre o encontro que a Venanço proporcionou a alguns fãs. Para quem não sabe, a Venanço é uma linha de farmácias. E no dia 1º de junho, ela fez um encontro chamado Venanço for Fãs no Hotel Arena em Copacabana. E teve a presença de blogueiras e youtubers como a dupla As Cariocas, Carol Neves, Nayara Ratacaso e Evelyn Heggley. Com muita descontração, as meninas dividiram dicas maravilhosas de cabelo, make, roupa e muito mais. Além de caírem no funk em vários momentos. Pega, pega, joga e espia. Dois vezes. Pega, pega, joga e espia. É só isso muito mais, Jairo. Aqui, ó. No intervalo rolou um super lanche e várias fotos com as blogueiras. E para quem estava sem celular, não teve desculpa. A Venanço levou uma máquina para tirar foto na hora. O encontro terminou com sorteios e com muito mais fotos. Não vejo a hora do próximo Venanço for Fãs. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.